Relâmpago Suleando o desnorteado Capitalismo liberal versus capitalismo conservador Os liberais acreditavam, então, que a desregulamentação da economia levaria a uma economia livre, com oportunidade para todo mundo, geração de emprego, crescimento, etc. Mas, na prática, isso não aconteceu. No século XIX, então, é um processo gigante de concentração econômica E essas pessoas que estão vencendo a competição com muita riqueza, já com muitas empresas, etc. Com muito capital acumulado Começam a criar mecanismos de conservação do seu espaço do mercado E essa conservação vai justamente na direção oposta E começa a matar, durante o decorrer do século XIX até o século XX Começa a matar o liberalismo, a ideia de livre iniciativa e livre concorrência Ou seja, o capitalismo conservador é inimigo do capitalismo liberal E os conservadores são os grandes proprietários Que, então, criam mecanismos de concentração de riqueza De eliminação da livre concorrência e da livre iniciativa O fato de hoje você ter pessoas que se dizem conservadoras e liberais ao mesmo tempo É uma grande confusão e que surge justamente desse desnorteamento absoluto E de desconhecimento, enganação, etc. Muita mentira, muita fake news Que as pessoas são submetidas O liberalismo, a ideia, seria a ideia de um mercado aberto Com oportunidade para todo mundo E o capital conservador é justamente esse capital Que concentra a riqueza e que vai eliminando o liberalismo E que foram os vitoriosos no final do século XX E que hoje mandam em boa parcela do mundo Não no mundo inteiro Mas em boa parcela do mundo Inclusive nos Estados Unidos Portanto, juntar liberalismo com conservadorismo É um grande equívoco E uma grande estratégia Esses caras juntam algo que não tem nada a ver Por exemplo, uma coisa é o conservadorismo econômico Quem é conservador econômico? Aquele que tem algo para conservar Aquele que tem grana, que tem muitas empresas Não dá para você ser um pobre Desempregado ou com emprego Com uma remuneração péssima ou média E ser um conservador econômico Isso é absolutamente ridículo Mas propositalmente, para enganar a gente O que eles fazem? Eles juntam a ideia de um conservadorismo em outros campos Um conservadorismo religioso Às vezes um conservadorismo moral E junta com um conservadorismo econômico Uma coisa não tem nada a ver com a outra E isso é feito Essa junção é feita para enganar as pessoas E para fazer com que as pessoas votem em projetos Que são contrários a elas mesmas Fiquem atentos E para fazer com que as pessoas votem em projetos E para fazer com que as pessoas votem em projetos E para fazer com que as pessoas votem em projetos